O próprio Picasso disse que ele estudou tanto, ele estudou tanto, aprendeu tanto a desenhar, reproduzir para depois, como mais velho, pintar como uma criança. Quer dizer, isso não é uma fala vaga. Essa é a essência da obra do Picasso. Claro que quando ele desenvolveu o cubismo, ele tinha algumas questões que ele racionalizava em cima do fazer, em cima da sua interpretação visual. Ele queria transformar uma imagem de uma determinada maneira, para que ela fosse percebida de uma determinada maneira. Porque ele ficou livre. Porque ele, um homem maduro, fica mais livre. Ele fica um pouco mais senhor de si em todos os aspectos. Ele fica um pouco mais livre. Ele fica um pouco mais livre. Ele fica um pouco mais livre. Ele fica um pouco mais livre.